Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, hoje é sábado, esse vídeo está sendo veiculado no sábado, então nós vamos para mais uma rodada de oportunidades com entrevistas na terça-feira, ok? Com entrevistas na terça-feira. Então a gente vai falar, como a gente fez no vídeo anterior, a gente vai falar um conjunto de oportunidades, com seus respectivos requisitos, como você deve se inscrever, e vamos falar também mais uma lista de candidatos encaminhados. Então, por favor, preste atenção até o final do vídeo, tá? Então vamos lá. Operador de loja para uma grande rede de mercados, com vagas para a cidade do Rio e Baixada Fluminense, O salário é de R$ 1.382,00 mais benefícios, com 45 vagas. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Operador de caixa para uma rede de mercados, com vagas para a cidade do Rio, diversos bairros da cidade do Rio, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, com um salário de R$ 1.392,00, 30 vagas. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo e desejável experiência anterior na função. Essas vagas de mercado, elas têm... é necessário que o candidato tenha disponibilidade para trabalho no turno de fechamento de loja, tá? Que é o turno que pega ali de 2 da tarde até 10 da noite, ok? Vagas para garçom, para uma grande rede hoteleira na cidade do Rio, com vagas para a Zona Sul, Centro e Barra da Tijuca. Salário médio de R$ 1.800,00. Estou falando médio porque tem mais uns acréscimos aí. São 10 vagas. É necessário que o candidato tenha experiência anterior na função como garçom. Recepcionista de hotel, também para uma grande rede hoteleira, com vagas para Barra e Zona Sul do Rio. Salário médio de R$ 2.000,00 é um pouco mais. Oito vagas. Recepcionista é necessário que o candidato ou a candidata tenha pelo menos o ensino médio completo e inglês fluente. Pessoal, essas vagas de garçom e recepcionista, eu já tenho falado em alguns vídeos anteriores. Está difícil de preencher e principalmente porque como está chegando aí nessa época de grande intensidade, né? De turistas locais e de fora, principalmente nessa rede. Essa rede aqui é o Windsor, tá? Então, eles estão contratando aí, toda semana estão mandando a cada 2, 3 dias uma quantidade bem grande de vagas aqui para o Gerando Vidas. Então, a gente está mandando 2, 3 vezes por semana bastantes candidatos para lá. Está legal? Então, é uma ótima oportunidade você que está desempregado e está dentro dos requisitos dessas vagas. Agora, vamos para as vagas do Carnaval. Atendente de mesa, uma empresa de eventos, para trabalho na cidade do Rio, Zona Sul e Zona Oeste. Diária de R$ 170,00, mais a refeição, 80 vagas. Não precisa de experiência anterior na função. Recepcionista, também para as vagas do Carnaval, para uma empresa de eventos, para a região Central, Centro, Zona Sul e Barra da Tijuca, Zona Oeste. R$ 185,00 a diária, mais a refeição, 50 vagas. Essas vagas aqui já começam a trabalhar como diária, como diarista, já a partir da próxima quinta-feira. Essas entrevistas aqui já serão na segunda. Ok? Como é que você vai fazer a inscrição? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, há o link para você fazer a sua inscrição. Você vai clicar no link, está aqui embaixo, pessoal, aqui na descrição do vídeo. Vai clicar no link, vai abrir um formulário de cadastro. A primeira pergunta do cadastro é qual o código da ação? O código dessa ação é A99. Código A99. Você vai preencher o formulário, vai nos enviar os candidatos que estiverem dentro do perfil dentro da quantidade de vagas. A gente vai mandar o encaminhamento entre domingo e segunda-feira. Lógico que as vagas que a entrevista na segunda-feira, a gente já vai mandar no domingo o encaminhamento. Ok, pessoal? Agora vamos lá para a lista de candidatos encaminhados. Mais uma lista. Rebeca Silva de Carvalho Isaac Vieira Batista Stephanie dos Santos Henrique Ana Cristina Riso Ferreira do Nascimento André Lucas Virgínio Campos Guiuri Ivi Dias Pereira Talita Gomes Soares Isabel Correia do Nascimento Vitória Isis Guimarães Lima Evans Raulino do Nascimento dos Santos Raiane Cristine Soares Gomes Diego Gomes da Silva André Luiz da Conceição Rosa Micaela Leonardelli Nonato Gustavo Lima dos Santos Gênesis Nascimento de Souza Cristiane Regina Godoy Milena Moura Silva Desculpe, Milena Moura Oliveira Sulamita Ferreira Rocha Gabriele Roberta da Conceição Costa Samara Gonçalves da Silva França Milena Campos da Silva Rodrigo Santos da Silva Tainá Fidelis Falcão Paim Tassiane do Espírito Santo Carolina Flor da Silva Jéssica de Oliveira Justino Stephanie Moreira Viana Tales Vinícius dos Santos Ana Michele Nascimento Santos Gurgel Iremar dos Santos Fernando Augusto de Almeida Lima Ana Carolina Oliveira Marcelo Gomes Juliana Oliveira Muniz Nascimento Sandro de Souza Pereira Isabele Nogueira Brás Thaís Silva Venâncio Bruno José Ribeiro Fernandes Laurentino Lia Ronchete Oliveira Carla de Souza Oliveira Josely Oliveira Lima Verônica Cristina da Silva Lorraine Barbosa Letícia Miguel Figueira Ivone Correia do Nascimento Cássia Regina Ribeiro Rodrigues Gil Cleide Ferreira de Figueiredo Gil Cleide Ferreira de Figueiredo Selma Cristina Eduardo Então essa é a lista 2 dos candidatos encaminhados Esse pessoal que eu falei agora, os encaminhamentos serão enviados entre domingo e segunda-feira Tá legal? Aí você fica atento ao seu e-mail ao longo do dia Ok, pessoal? Pessoal, mais uma vez aí, nossa gratidão a todos os amigos colaboradores do Gerando Vidas Que é a graça ajuda dos amigos colaboradores que nós conseguimos acolher a todos nas nossas ações Então você que quer se tornar um amigo colaborador Você que tem uma peça de roupa que não está usando Uma peça de roupa boa, né? Que não está usando Você que tem um quilo de alimento que não vai lhe fazer falta Ou você que pode doar algum valor Os alimentos e as roupas, por favor, entregue lá no Cintel Que é nosso parceiro há muitos anos Que fica na rua Moraes e Silva, número 94, qualquer dia e qualquer hora Só deixar na recepção E os valores, se você puder ajudar Por favor, ajude sim A nossa chave de acesso ao Pix é GerandoVidasRio, arroba gmail.com GerandoVidasRio, arroba gmail.com E você que é um amigo colaborador Envie lá sua mensagem Para o nosso WhatsApp 21 98 245 9971 21 98 245 9971 Que nós queremos te agradecer E queremos saberem que podemos te ajudar também Tá legal, pessoal? Então ao longo do dia de hoje A gente vai divulgando esses vídeos Com vagas novas E listas de encaminhados Pessoal, um excelente sábado Que Deus abençoe Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau